oi propinha beleza hoje estão aqui no ternal com O bicho Azubabão da porque é só para mandar caiu mas eu vou destruir de um jeito Versus choco choco Charlie tropinha mano coloquei diversas cartões do futebol pode ver que tem aqui um time admiro choco 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 time do Azubabão vamos ver quem deles fica mais tempo Vivo, né? Aqui atrás tem... Vocês podem ver que tem vários caminhões. O carro tem um gol ali. Olha o gol aqui. A gente queira fazer um gol. Sabe que o gol é de ferro? Deixa eu ver. Não, não é de ferro, não. O gol não é de ferro. Vamos destruir ele lá. Quem ficar mais vivo é o Vitorioso. Então deixa o likezão. Se inscreva, ativa o sininho. E bora pra destruição. Eu não quero. Sai minha tropinha. Eu vou começar com essa Ferrari verde aqui. A Lamborghini, né? Velocidade da Lamborghini. Ai. Eu vou cair. Velocidade da Lamborghini. Ai, ai. Morri. Eu peguei só um pedaço de pé dele. Mano, eu vou que essa rampa aqui me atrapalhou. Será que eu consigo martelar isso agora? Pior que eu não consigo nem pegar essa rampa e jogar fora, né? Que merda. Bora com essa Lamborghini verde. Vou colocar logo. Vou colocar logo. Vou colocar logo. Você é da manga. Baam. 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 Velocidade. Calma, volta. Iuui. 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 Vamos lá, Choco, 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 Choco. Velocidade de Lamborghini. No bichão do babau. Uuuu. Coloca aí. Nossa, tropinha. Ai, ai. Nossa, e lá na arquibancada. Vamos voltar aqui, ó. Pro gol. Meu Deus do céu. Coi, 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 coi. Debaixo da arquibancada. Explosão. Cinco, quatro, três, dois, um. Ei. Nossa, olha o gol. Ai, ai. Eita, fila. Tá vindo pra cá. Coi, 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 coi. Mano, olha o que eu fiz com a arquibancada. Eu destruí metade da arquibancada. Ainda tem uns legalzinhos ali. Olha, ele já tá pegando fogo. Eu vou apagar fogo? Porque eu não gosto de fogo aqui. Tem que espalhar pra tudo aqui, né? Ah, não deixa esse fogo aqui. Acho que não vai espalhar, não. Vamos chegar esse cara aqui azul, velho. Vamos no chão. A gente vem aqui, galera. Mente de C4. Velocidade da Ferrari é azul. Choco, Choco Charlie. Nossa, fica logo em cima do Choco, Choco Charlie. Corre, corre, corre. Vamos subir aqui pra cima. Nossa, vamos ficar aqui daqui bancada. Vamos assistir Camarote, galera. Vamos assistir daqui, ó. Do lado do Azubabão. Calma. Aqui, galera, ó. Vamos assistir aqui de cima. 5, 4, 3, 2, 1. Você é maluco, hein? Nossa, aqui é a mão do Choco, Choco Charlie. Ah, destruiu o ônibus também, galera. Não queria ter destruído o ônibus. Não queria ter destruído o ônibus. Oh, louquinho, meu. Aí, eu destruí. Morri. Metade da mão do Choco, Choco Charlie. Será? Ele ficou vivo. Olha o sorrisinho dele, ó. Olha o sorrisinho do Choco, Choco Charlie. Oh, louquinho, meu. Caraca. Vamos pegar esse caminhão aqui, ó. Enchei o C4. Muito C4. Muito C4. Muito C4. C4, 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 C4. E bora. Velocidade do caminhão, no bicho azul babão. Eu não quero. Nossa, entrei pela barriga dele. Entrei pelo pipi dele, galera. Olha o caminhão. Nossa, olha o tropinha. Que isso, meu filho? Calma. Calma, fica da hora. Mano, não quero nem ver essa explosão. Tropinha, olha essa explosão no bicho azul babão. Será que ele vai cair ou não? 1, 2, 3. Ah, você é da manga. Nossa, olha o caminhão. Eu caí. Nossa, ele tá caindo. Bicho azul babão. Meu Deus. Bicho azul babão. Nossa. Caiu na que bancada. Tá abrindo a tropinha. Eita, explodindo ainda o caminhão. Tá vindo pra cá? Eu não quero. Mano, derrubei o azul babão. A garrinha dele. E Choco Choco Chai tá de pé ainda, Choco Choco. Isso é muito forte. 2 mil anos depois. Vamos ver esse caminhão aqui. Nossa, trevessei Calma aí, troca Mano, sai, sai, sai Quero nem ver essa explosão, Rupinha Quero nem ver Vou ficar daqui, ó, pra assistir essa explosão Esse camarote, ó Olha o gol Nossa, olha o ônibus Choco, choco, Charlie Ih, tá sendo destruído Nossa, olha que bancada, tropa Olha que bancada, já foi de ralo, hein Nossa Mano, olha que bancada, já foi de ralo Vou soltar alguma bola de gravidade Será que tem? Essa bolinha aqui, ela é muito engraçada Se liga, olha o que ela faz, ó Olha o foul, ó Levou o chocochoco embora Mano, a boca que ela tá fazendo Ela tá indo embora Tchau Tchau Ai, haar, ha, ha, ha Nossa, olha a explosão 해서 tá bom se liga o que vai fazer com o babão aí eu vou embora destruir foi embora o que ela vai embora já olha o gol foi embora o tio 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 4x bem na barriga do tio duas o babão galera bem aqui no nosso aqui na cabeça de certinho aqui dentro bom eu não quero moleque é no situação galera vou destruir azul babão 5 4 3 2 1 já era azul babão nossa que destruição louca agora vai ser aqui ó ó o c4 explodindo do meu lado desliga agora ó é que não chegou nem agora a gente não quer explodir não c4 em chegou no c4 nossa eu vou cair galera ó que bancada já foi de ralo em mano é destruir o bicho azul babão destruir o choco choco charles e é isso galera se você gostou dessa descrição doida deixa o like e não ativa o sininho o estágio ficou detonado e o que ficou só ao vivo só um pouco choco choco charles em beijando coração e fui